A Assembleia de Deus em Belém do Pará, por meio da missão Mais Puro Leite, recebeu em novembro 70 freezers para o armazenamento do leite materno, uma cooperação do governo do estado com a igreja. Está sendo realizado o sonho de todos os bairros de Belém ter pelo menos um posto de coleta, coleta de leite materno e juntos pelo Mais Puro Leite, entregando e trabalhando para que toda criança não lhe seja negado o direito, o primeiro direito, o direito do leite materno. Cada um destes freezers estará em um posto de coleta de leite localizado nos templos da Assembleia de Deus espalhados pela capital paraense. Um movimento de servidão ao próximo que tem o objetivo de salvar e nutrir bebês prematuros e vulneráveis. E foi durante o encontro de pastores e missionárias no Centenário Centro de Convenções que toda a igreja pôde conhecer dados importantes da missão Mais Puro Leite e de como podem sanar os déficits do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A diretora da Santa Casa, Rosângela Brandão, Sinara Souza, coordenadora do Banco de Leite, juntamente com a Sargento e o Coronel do Corpo de Bombeiros, estiveram presentes no momento da consagração de cada um destes 70 freezers. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de auxiliarmos vidas, de resgatarmos vidas, de entrarmos com resgate e com salvação utilizando o instrumento do leite. A Santa Casa está feliz e agradecida. Esse momento é um momento, assim, muito importante, com essa missão desafiadora, encantadora, mas também que salva vidas. Agora é colocar a mão no arado, agora é fazer a doação. E você que está em casa, você que está interessado em fazer isso, é simples, pode procurar um dos templos da Assembleia de Deus. Santa Casa precisa da nossa ajuda e a Assembleia de Deus está dando um contapé inicial. Algumas sobrinhas e as meninas precisaram e agora é minha vez de ajudar. Com os voluntários treinados, o momento agora é de trabalho e de muita mobilização. Elas estão, sim, qualificadas e ainda vão ser ainda mais e estão a todo vapor para que a gente possa ajudar esses bebês da Santa Casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto